Aê irmão, vou deixar bem claro que por favor, se for beber não dirija, algo e direção não combina Não tô incentivando a nada, a vez o qualco mata, mas eles tinham sempre louco Família, alcoolizada, galo e chope, tá em casa, os garotão tudo da hora A caminhada, o valor ao rap, não é da agora Música de oito anos, só paz e harmonia, dou um salve pra essa rapa da primeira Chouparia, Jatioca, Figueirense, Jaraguá, sempre com galo, ponta verde, ponta da terra, santo Eduardo Segunda Chouparia, lá é Leice, CRB, Fernão Velho, Rio Novo, Goiabeira, ABC Terceira Chouparia com clube de Marcel, Tabuleiro, Pinheiros, uns a favor do farol Salvador Lira, Graciliano, a Serraria, juntão com o Vilar, de forma a quarta Chouparia, correria, quinta Chouparia, merece um troféu Marechal Deodoro, Barra de São Miguel Sexta Chouparia, Viçosa, sempre com a gente Sétima Chouparia, tio, Benedito Banks, trabalhando com a mente Só sossego e alegria, Rio Largo, interior Oitava Chouparia, nona, juiz de fora, galo, choupi, tá mil grau Fechou, tá tudo certo, com o Distrito Federal, tá por dentro Nós é moral, maldade nem vem que não tem Comemora o tioano, galo, choupi, parabéns, regateano Vem também com essa família, fazer parte, sua presença com nós Não tem dinheiro que pague, claro, a realidade é que o sonho não foi a lona Agora ficou mais próximo, CRB na segundona, pra primeira é só um pulo Acredito e vou além, se eu não for pedir adeus Eu vou pedir a quem, é o que eu quero, é o que eu gosto Deixa os críticos falar, é meu lazer Minha curta em céu, vê o galo ganhar Endoidar, sair pela isso Ó, chego meia-noite, o galo tá pra subir Vou colar na Galo Choupa, meia-noite, pra falar a verdade Pô, mano, sei lá, com a galera lá da sede Não tem hora pra acabar, desligou o celular, o corujão me esqueceu Se eu chegar de manhãzinha, o culpado não sou eu É que com nós, é com nós mesmo Prefiro amigo na praça, é que com nós, é com nós mesmo Tô de boa, tô em casa, bateria alcoolizada Mas ninguém fica parado, jogo fora, bota a faixa Batiz alto o estado, não queremos violência Não queremos confusão, nosso lema é beber e ver o galo campeão Se entre com o álcool estraga, seu fígado inteiro Mas eles não querem saber, o bonde dos biriteiros Paz nesse mundão inteiro O que passou é passado, quando o perdão vai reinar Peço paz dentro do estado, tem jogo, concentração Tem jogo, tem feijoada, tem jogo no trapichão Na sede tem cervejada, cantando na arquibancada O lugar do torcedor, vandalismo na cidade Nem vem que eu não dou valor Sonho, paz no interior, sonho, paz na capital Consciência, paciência, pelo paz celestial Se espelhar no que é mal, sem se preocupar com risco Abandone o futebol, o esporte não nasceu pra isso Nasceu pra gerar saúde, superar os obstáculos Nasceu pra tirar os menor Do caminho errado, um jovem regenerado Modificado de vez, junior e do CRB Acredito em vocês, não deixe que a dificuldade Intimide sua coragem, acorda por si é sonho Vale a pena, nunca é tarde, tenha força de vontade Galo Chop como exemplo, a fase tá a milhão O CRB tá vencendo, os ingressos tá vendendo O estádio tá lotado na frente do trapichão Vermelho e branco estampado Só os torcedor do galo, esses five por merecer Se a emoção não é cada gol, nosso clube CRB é da terra Vai vencer nesse nordeste tão sofrido Onde quem nasce com talento não é reconhecido Escrever seria o mínimo pra quem me trata bem Galo Chop, oito anos, aplauda aí, parabéns Com todo respeito aí, parabéns pra choparia feminina Parabéns pra diretoria Parabéns pra todos os componentes Ou seja, pra todos os regateando De volta a ser gudona, tio, não é pra todo mundo não Obrigada 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 Obrigada